Já tem uns bons dias eu fiz um vídeo demonstrando a performance de PS Vita dentro do Ayanel Air, e isso só é possível por causa da existência do emulador Vita 3K. Na época eu expliquei que ele só estava disponível para PC, mas estavam começando o desenvolvimento para Android. A boa notícia é que o progresso do Android está acontecendo muito rápido, não dá pra dizer ainda se vai ser muito em breve ou se vai demorar um ano, mas um dia a gente vai conseguir jogar PS Vita dentro de smartphones Android ou dentro do AYN Odin, que eu estou transformando no meu Playstation 2 portátil. Vou colocar os botões da Sakura Mods, vou deixar ele exclusivamente para rodar Playstation 2, PSP, Playstation 1 e, possivelmente, PS Vita. O desenvolvedor tem postado no Discord oficial do Vita 3K algumas imagens de teste e gameplay, dentro do que eu acho que, se não me engano, é um Poco F3, com Snapdragon 870. São jogos bem leves, mas se você conhece a emulação, só dele estar rodando com os gráficos funcionando nesse estágio ainda do desenvolvimento, é uma ótima notícia, quer dizer que eles estão bem rápidos, e acompanhar esse desenvolvimento é algo que me interessa demais. Há menos de um ano atrás a gente começou a falar sobre o Aether SX2, o novo emulador de Playstation 2 que revolucionou a cena. Ele foi lançado bem no finalzinho do ano, e agora ele está bombando em muitos sentidos, está mais otimizado que a versão de PC. E eu não acho difícil de visualizar um futuro semelhante para o Vita 3K. Um aviso importante do desenvolvedor MacDo é que ele é o único a ter o código-fonte desse emulador. Não tem nenhum APK na internet, não baixe nada, assim que estiver disponível, vou avisar aqui no canal, qualquer outra coisa é vírus e toma muito cuidado. A performance de PS Vita dentro do Iron Air foi bastante boa, mas estava ali no limite, parte por causa do console, parte por causa do próprio emulador que não está 100% otimizado ainda. Mas uma boa notícia é que nessas últimas semanas o jogo Uncharted teve sua compatibilidade muito aumentada, eu acho que agora ele já está até 100% jogável, com pequenos glitches gráficos em alguns pontos que são corrigidos a cada novo update do Vita 3K. Então eu achei importante fazer esse vídeo para avisar aqui à comunidade que essa vai ser uma nova possibilidade no futuro. Playstation Vita em consoles portáteis Android já está no horizonte, e quando ele estiver nascendo, a gente vai estar aqui para olhar. Eu devo fazer mais alguns vídeos atualizando sobre esse assunto, mas se você quer acompanhar de perto, eu recomendo você ir no canal do meu parceiro, o Sr. Linguiça. Ele faz vídeos diários sobre updates de emulação, consegue cobrir muito mais coisa, e é um querido, o cara é muito gente fina. Vai lá, manda um amor para o Linguiça, se inscreve no canal dele, deixa o like. Se você curte o meu conteúdo também, deixa aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau.